Morre um dos fundadores da banda Bon Jovi, uma das maiores bandas da história da música mundial. Bloco Social, começando! Oi gente, notícia triste para os amantes do rock. Alec John Sush, primeiro baterista e um dos fundadores do grupo de rock americano Bon Jovi, morreu aos 70 anos de idade. Como membro fundador do Bon Jovi, Alec foi fundamental para a formação da banda, afirmou o Twitter dele nas redes sociais. Bon Jovi diz que Sush era amigo de infância do baterista Tico Torres e que levou o Hit Samborra para assistir a apresentação do grupo antes que Samborra virar o guitarrista principal. A banda é considerada uma das maiores da história do rock desde os anos 1980, está sempre ali no hall da fama do rock and roll. Alec John Sush, que tocou com o grupo de 1983 a 94, Samborra, deixou a banda em 2013. Hoje, a banda continua na ativa fazendo diversos shows no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Quem não sabe, com certeza você sabe, cantar uma música do Bon Jovi, mencionar aquela música do Bon Jovi que marcou sua história. Alec, descanse em paz. Bloco social. Tchau, tchau.